Se você me quer ainda, me avise por favor Cê sabe bem quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito, tudo em nome do amor Pra ser feliz a gente tenta Fazer de tudo, seja do jeito que for Pra ser amado, a ser desejado, a gente inventa Difícil é segurar, quando se quer fazer amor Você me espera, eu dou logo o jeito Meu bem, não sofra, eu te quero, baby Então me socorra, mata o meu desejo Eu faço chover Eu faço chover Eu faço chover Se você me quer ainda, me avise por favor Cê sabe bem quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito, tudo em nome do amor Pra ser feliz a gente, a gente tenta Fazer de tudo, seja do jeito que for Pra ser amada, 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 a gente inventa Difícil é segurar, quando se quer fazer amor Você me espera, eu dou logo o jeito Meu bem, não sofra, eu te quero, baby Então me socorra, mata o meu desejo Eu faço chover 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 Leque-se-deus Você quer Volcar Você quer Vamos já Difícil, difícil é segurar a onda Quando se quer fazer amor Você me espera E eu dou logo o jeito Meu bem não sofrá Eu te quero, baby Então me socorra Ah, do meu desejo que eu faça chover Faça chover, chover, chover Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar com a solidão E magoar meu coração Leque Cedês Leque Cedês Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jardim de me olhar Seu jardim de falar Eu jardim de me sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração A moçada É só viver Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão A maior desilusão É querer ver como conseguir E nem sequer tocar Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tento, parece, é hora pra você Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na saldão Calcinha A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite você não vai acabar Sozinha Como é que se diz Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até lhe conhecer E agora você me espalhe Como deixá-los vazio Como deixá-los vazio Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lados Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você é demais Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Eu nunca me cortei até lhe conhecer E agora você me espalhe Como deixá-los vazio 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 Amor, eu sempre estive sozinha Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Te amo Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Calcinha preta, volume 8 Participação, Marquinhos Maranhão E banda, Mulheres Perdidas Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nesta solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Que uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração A estrada ficou O vento levou Não me deixe nesta solidão Não me deixe nesta solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo Se for preciso eu largo tudo Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Eu Briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amo, amo Amo, amo Amo, amo Amo, amo Meu amor Eu amo você Pra quem você Mas como vou deixar você Carcinha preta Eu Briguei Estava fora de mim Tanto que te issuei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Black Cinez Black Cinez Aqui é a qualidade Fala Mais alto Onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Teu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Teu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor, amor E aí